Vivi, isso é uma coisa muito estranha. A gente pegou os e-mails do CID, que estão na CPI, estamos analisando, eu e minha equipe, e a gente encontrou uma série de e-mails enviados pelo GSI atual do Lula, enviados por três militares do GSI. Marcio Alex da Silva, que é um militar do Exército, Dione Jefferson Freire, que é da Marinha, e Rogério Dias Souza, que também é da Maria. Os três trabalham atualmente no GSI do Lula e trabalhavam no GSI do Bolsonaro. Fazendo uma ponderação aqui, uma pontuação, eles trabalhavam no momento do envio desses e-mails, não necessariamente ainda trabalham, porque o GSI não quis explicar para a gente do que se tratava isso. O CID recebeu informações sobre detalhes de segurança, esquema de segurança das viagens do Lula a Pequim e Xangai esse ano, a Foz do Guaçu, a Boa Vista, um retorno dele da viagem da China à Brasília. Tudo isso passado por um e-mail do ajudante de ordens do Bolsonaro. Qual é o sentido disso? Naquele período, o CID estava nos Estados Unidos com o Bolsonaro. Por que o CID deveria saber disso? Foi um erro? Foi passado para ele por erro? Se foi passado para ele por erro, qual é o problema do GSI dizer isso? O que fica muito estranho é, mais uma vez, essa postura do GSI, que lembra a postura dos militares do governo Bolsonaro, não a postura que os militares estão tratando de construir no governo Lula, de não responder a uma demanda de imprensa. A gente fez essa pergunta ao GSI e eles sequer responderam sobre o que é isso. Automaticamente, no caso desse, eu imagino que o que deveria ser feito era passar a mão no telefone, ligar para esses três militares e perguntar o que é isso. Por que vocês informaram detalhes de segurança do Lula para o ajudante de ordens do Bolsonaro? É muito estranho, pode ter sido um erro, agora pode ser outra coisa também pior e obrigação do GSI a esclarecer isso.